Bem-vindos ao meu canal de vídeos, esse é o equipamento do Ivanilson, lá de Dias d'Ávila, Bahia. Há mais ou menos 20 anos eu tive um equipamento idêntico a esse, o Megastar MG98MK2, um senhor equipamento. Naquela época não era MOSFET, eram transistores 23-12, mas tinha uma potência até que razoável e eu conseguia lograr sucesso nos contatos a longa distância. Meu carro era um Sport XR3, muito novo, muito bonito, uma maria mole na traseira que arrebentava 30 dB para tudo quanto é canto. Uma das melhores características desse rádio é não ser 100% um equipamento chinês, embora a fabricação dele seja de fonte duvidosa. Mas é um rádio que com certeza supera e supera muito, não só a expectativa, mas também a qualidade de diversos outros equipamentos da mesma linha que utilizam uma placa muito próxima à que é utilizada nesse equipamento. Para entender a condição do equipamento, como que ele está, vamos aos testes. Esse equipamento não tem controle de ganho de microfone, apenas o eco liga e desliga. Normalmente o monitor de áudio fica nessa chave, está ligado o filtro e ele tem o controle do eco aqui. O LED parece que está mal posicionado ou é bem fraquinho. A rádio tem uma certa... Alô, oi, oi, oi. Uma certa microfonia. Opa, alô, oi, oi. Alô, alô. Alô. Ele tem uma microfoniazinha. Vamos deixar aqui com a potência aberta E verificar essa potência aqui 16 watts. Agora vamos ver no modo SSB Olá. É. Olá. 21 watts no bip. Mas a modulação dele é pouca. Esse efeito do monitor de áudio, esse talkback, ele engana, né? Ele engana o usuário, porque você escuta a sua voz no alto-falante, forte, só que ela fica meio minguada, né? Do lado de lá. Aproveitar aqui e verificar esse equipamento no modo espectro analyzer. Deixa eu pegar a caixinha do Fabrício. Fabrício, seus LEDs estão comigo. E eu vou fazer o seu rádio esse final de semana, tá bom? Vamos dar um zoom aqui, aumentar a stripper. Fazer sem corte aqui, porque... Mais fácil. Vamos lá. Beleza. Modo SSB. Olá. E o rádio não tem espuros. Vamos na banda A. Olá. Tem só um pouquinho. Olá. 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 Banda B não tem. Olá. Olá. Banda E. Olá. Olá. E banda F. Cara, o rádio não tem problema de espuros. Menos mal. Eu poderia dizer aqui que... Guarda a caixa do Fabrício. Na não tem espuros, porque é um rádio japonês. É mentira que você falasse. Você falasse porque eu já cheguei aqui a presenciar equipamentos oriundos aí do Japão com espuros, então não quer dizer nada. Vamos lá no modo gerador de RF. Lembrando que esse equipamento, ele não tem controle de ganho de RF. Colocar aqui no canal 20. É isso. Vamos lá. Peraí. A banda é correta. Não está com os filtros novos e está com a banda bem estreita. Vamos ver no modo AM. É a mesma coisa. Bem. Vamos desmanchar esse equipamento. Dar um trato. Ver como é que está a placa. Como estão os detalhes. Verificar se esse rádio é MOSFET ou se ele é o mais antigo. E deixar a transmissão desse rádio realmente boa. Daqui a pouco a gente volta. Vou fazer um resumo aqui. Seguinte. Ele está com a alimentação de PA ligada direta. Então não está incidindo a alimentação do 2SB754. Que é o modulador dele original. É claro que eu vou colocar o modulador patola. Vou voltar essa configuração de PA para a original. E vou fazer a modificação de modulação nesse rádio. Para ele poder ficar com o áudio bem forte. Esse rádio teve a sintonia dele alterada. Está aqui. Foi soldado direto aqui no terra. Só que o trimpote continua no lugar. E a resistência também. Então tem que ver direito como é que foi feito isso aqui. Porque eu encontro algumas coisas diferentes assim de vez em quando. A gente nota aqui que houve desgaste natural aqui na chave de SSB. E que a galera continua utilizando esse esquema aqui como... Controle do Talkback. Do monitor de áudio. Então... Eu vou dar uma analisada. Com calma nesse equipamento. Porque ele é bem antigo. Vocês sabem que eu sou um cara muito ponderado no sentido de modificações. Eu não gosto de... Colocar em risco a vida útil do equipamento. Então vamos começar a trabalhar. E daqui a pouquinho eu vou acompanhando com vocês as modificações nesse Megistar MG98. Só não sei se é o MK2. É o MK2. Eu só acho um tanto desperdício utilizar o relé para poder alimentar o PA. Porque esse equipamento com o PA alimentado original. Utilizando um modulador de boa qualidade. E você consegue, através de capacitores, de outros recursos, fazer com que esse rádio trabalhe com a potência muito boa. Sem precisar de jogar 13,8 volts direto no tanque final. Não está errado. Não está ruim. O rádio está funcionando. Está com o áudio baixo. Está com a potência baixa. Por isso que não justifica utilizar o relé. Porque por incrível que pareça o rádio está esquentando a lateral, cara. O rádio está esquentando a lateral. E ele está isento aqui do modulador. Porque está utilizando aqui o relé. Vamos restabelecer o funcionamento original desse rádio. Colocar o modulador decente. Modulador. Não que esse seja ruim. Esse é bom para esse rádio original. Vamos colocar o modulador aqui realmente forte. Está aqui. Essa semana foi frenética. O montão. Colocar o modulador aqui direito. Nesse equipamento. E mudar as configurações aqui do PA de novo. E o danadinho está esquentando a lateral. Não era para estar esquentando a lateral, não. Normalmente quando se utiliza o relé. É justamente para o relé ficar no lugar aqui do modulador. Vamos ver como é que está isso aqui. E restabelecer o funcionamento da máquina. Modulação. Nível de modulação está quase em uma hora. Ok. Vamos ver aqui o nível de modulação do equipamento. O rádio não está emitindo 50% de modulação. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que fica a modulação desse rádio. Modulador novo. Eu fiz uma série de testes aqui no equipamento. Levando em consideração que é o rádio antigo. Tirei a sua instalação. E coloquei a instalação original. Para ver o rendimento do equipamento. Ficou fantástico. Claro com as modificações prévias. Modulador. Modificação de modulador. E etc. Ficou muito, muito, muito bom. Mas eu não concordo com a bitola dos fios que estão sendo utilizados aqui. E a forma que isso foi feito. Então eu vou colocar o meu relé. E fazer a instalação do meu jeito. E acertar essa bobina aqui. Porque ela está fora. E deixar esse rádio. Do meu jeito. E o rendimento vai ser outro. Eu tenho certeza. Então já vou preparar. Para poder fazer a instalação. De um par de coolers. E o meu relé box. Porra, o sujeito usou uma cola sinistra ali, rapaz. Próximo passo. É tirar essas gambiarras que estão na placa. O retorno do equipamento. Eu vou aproveitar a ideia. E vou deixar bem mais baixo. Para não dar microfonia. Ligar e desligar. O monitor de áudio. Eu vou colocar nessa chave aqui. Para trabalhar mais folgado. E acertar a unificação de sintonia desse rádio. Cara, o efeito da câmera aqui. Não é igual do meu telefone, né? Que corta a iluminação e tal. Parece que ficou forte, né? Mas não ficou não. Ficou amareladão. Eu vou tentar ligar o ISO aqui. Pera aí. Pronto. O que foi, gatinho? O que você quer? Depois eu te dou atenção. Pera aí. Tá vendo aqui, ó? Tá amarelado? Oi. Eu vou ficar com esse gatão. Aqui tá amarelado. Pera aí. Vai dar para ver melhor. Olha aqui, ó. Tá vendo? A parte estrutural dele. Tá amarelada. Não dá. Essa câmera não mostra isso. Ela é top, mas... Isso ela não mostra. Detalhe. A placa foi totalmente lavada. Dá uma observada aí. Totalmente lavada. Deixa eu ver se esse negócio aqui vai funcionar. Tirei aquele montão de fluxo. Vamos envernizar isso aqui agora. Bem. O verniz tá seco. Eu não preciso dizer da questão estética, que não é importante, mas... Fica linda a placa. Fica novinha. Não preciso dizer... Que foi desfeito... Aquele serviço que tava aqui. A única coisa que eu não desfiz foi... Monitor de áudio. Até deu uma atenuada maior nele. Tava muito escancarado. Coloquei o seu talkback aqui. O seu monitor aqui. Aumentei o bip. Coloquei um LED de 30.000 MCD. Mas o seu S-meter... Ele tá feio. Ele tá amarelado. Então ele não vai ficar do jeito que eu queria. Mas de qualquer forma... Troquei. A sintonia eu refiz. Só que temos um problema. Seu carvão... Seu não. Você não tem carvão. Você não é uma locomotiva... Movida a vapor. O potenciômetro... Ele tem um carvão. O potenciômetro é um resistor variável. O carvão dele tá gasto. O ideal seria trocar esse potenciômetro. O rádio tá muito conservado. Muito conservado. Entendeu? A modificação de pé eu fiz do meu jeito. É bem diferente. Inclusive até a ligação do relê. Questão de sintonia tava fora. Vocês sabem que... Essa chavinha eu ganhei de presente do Roberto. Pra tirar justamente aquela arruela que deixa... Isso aqui frouxo com o tempo. Aqui também. Vamos terminar aqui. Já deve ter percebido que o equipamento tá bem fora de frequência. Perfeitinho agora. Na medida em que eu fui encontrando os defeitos do equipamento. Eu vim corrigindo. E eu cheguei à conclusão que esse rádio ficou tão bom quanto aquele que eu tive. Há 20 anos atrás. Salvo o limite instrumental que havia. Que era bem pouco. Mas... Eu acho que o companheiro que enviou o equipamento ele vai ficar muito satisfeito. Vamos lá? Potência fechada do equipamento. Alô, alô. 8 watts. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, testando. Olá. Alô, alô. Vou mostrar aqui a corrente. Alô, alô, testando. Alô, alô. 2.3 amperes de consumo. Com a potência do rádio fechada. Eu vou abrir a potência do rádio. 10 watts com a potência aberta. Lembrando que esse rádio não é MOSFET. São transistores bipolares. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais de 30 watts de pico. E a gente vai confrontar isso aqui utilizando o LP100. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então dá para notar que o equipamento está com uma qualidade muito superior de áudio. Inclusive te mostrar aqui de novo a questão da corrente de alimentação. Uma corrente ascendente. Vamos lá. Acho que eu dei zoom demais aqui. Pronto. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 4 amperes de consumo de pico. Então você tem uma alimentação de 4 amperes de pico. Olá. E amplitude modulada. E agora no modo SSB. Olá, testando. Olá, testando. Olá, teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, testando. Alô, teste. Esse equipamento está com 9,6 amperes de consumo. Com exato 53 watts. Deixa eu soltar um pouquinho o zoom aqui. Acertar o tripé. 53 watts. Alô, alô, testando. Olá, teste. Olá. Alô, alô, teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 53 watts de potência. E eu nem estou utilizando a leitura hold não, tá? Alô, alô, teste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 55 watts em SSB. Tá ok? Fazendo um teste aqui no Yankee Serra 2000. Alô, alô, alô. Alô, alô, teste. Olá, 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 olá. Alô, alô, testando. Alô, alô, teste. Você tem entre 30 e 45 watts de potência. E de picos, mais de 50 watts. Vamos ligar aqui a leitura hold. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que marcou em cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pouco mais de 50 watts. Alô, alô, teste. Lembrando do 12. No modo modulação. Vou aliviar aqui no zoom para você poder observar que as funções estão todas na mesma medida. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, alô, teste. Alô, 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 testando. Modulação do rádio ficou bruta. Utilizando o gerador de RF. Colocar o rádio aqui bem de frente. Vamos fazer o teste aqui na recepção. Baixar aqui o volume. Baixinho. Perfeito. Novamente. Chique. 100%. Agora no modo SSB. Perfeito. Logo mais no meu canal, no canal fechado na verdade, o pessoal que se inscreveu, que entrou em contato comigo pelo Facebook, as dicas para poder fazer o acerto justamente nesse modo de recepção utilizando o gerador de RF. Passar agora para o modo Spectro Analyzer. Fazer aqui as medições do equipamento. Eu estou aqui na escala de 1 MHz. Estou na banda A, no dígito 20. Olá, olá, olá. Não tem mais. Banda C. Olá, perfeito. Banda D. Olá. Banda E. E banda F. Olá. Perfeito. Como eu havia dito, a questão da PCB protegida com verniz, que é o principal, eu acredito plenamente que ela protegida você vai ter uma vida útil muito longa com esse rádio tirando a poeira da tampa. Eu acredito que você vai ter uma vida longa aí com esse equipamento. É um rádio muitíssimo bom, como eu disse aí no início do vídeo. Eu tive um rádio igualzinho a esse, igualzinho, mesmo modelo. Tudo igual. O Júnior, meu mecânico lá de Lafayette, ele tem um igualzinho também, só que mais novo e está aqui comigo, inclusive, vou mudar umas coisas nele. E deixou aqui para isso. E é sempre um prazer poder fazer pelo meu mecânico o bom serviço que ele fez para mim. Para você que está no rádio, quer fazer a manutenção no seu equipamento, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tirar qualquer dúvida, falar comigo direto. Não tem que falar com terceiros, não tem que falar com gente estranha. Eu te atendo direto, a gente conversa. Gostaria de fazer uns comentários aqui também o seguinte. Os coolers foram instalados aqui com fita Heller, tá? Se futuramente você precisar fazer algum tipo de manutenção, fazer algum tipo de lubrificação, é só cortar a fita, lava os coolers, coloca no lugar de novo e morre a nota. Eu não colo, sou totalmente contra essa cola no dissipador, mesmo porque se amanhã você tiver que fazer alguma manutenção no equipamento, você vai ter que fazer força ali atrás, de repente quebrar o cooler e gerar mais uma despesa. Enquanto a limpeza é só uma limpeza. E é isso aí, meu amigo. Seu rádio está pronto, todo aferido do jeito que você queria, com a potência legal, modulando bastante. Não foi necessário substituir os transistores do tanque final, uma vez que eles estão muito bons, tá ok? Então, eu vou te explicar aqui. Quando você quiser escutar a sua voz, escutar o retorno, você vai simplesmente jogar essa chavinha para baixo, tá bom? Aí você vai ajustar o eco na posição que você quer. Posteriormente, você desliga o monitor de áudio, porque simplesmente pode dar um pouco de microfonia. Nesse rádio, o áudio ficou forte para encardir, ficou muito forte, muito forte, muito forte, tá bom? Não deixei ponderado, não. Deixei muito forte. Em SSB, 55 watts, em amplitude modulada, se eu não me engano, foi 35 watts de pico. Você tem 10 watts de portadora, com a potência aberta, e 35 watts reais de pico. Tá ok? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha, que gosta do nosso serviço, que de alguma forma contribui com o nosso trabalho, distribuindo informação, distribuindo nossos vídeos, falando bem ou falando mal, a gente permanece sempre na mídia, na vanguarda, porque o importante é levar a informação, é mostrar os nossos vídeos para que as pessoas possam confrontar as ideias, possam ver quais são os serviços que eu posso prestar, e é sempre uma satisfação fazer um serviço para você que está na faixa de cidadão, que quer o seu rádio preparado, com bastante potência, com a recepção ajustadinha, direitinho, sem espúrios, com o áudio afinadinho, eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por tudo, e eu conto com o seu likezinho aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho